Eu não pensei nas estratégias! Fodeu? 1, 2, 3 e vai! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resentível aqui! Trazemos pra vocês hoje um vídeo! E bom, galera, nessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... Olha! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito louco, mano! Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais! Porque vocês gostam dessas coisas malucas, né? Doineiras! Enfim, gente, hoje nós vamos fazer um vídeo chamado Não caia na piscina dos peixes! Exatamente, gente! O negócio é o seguinte, galera! Nós vamos fazer baseado naquele vídeo que a gente fez há um tempo atrás em que nós tínhamos três colchões e uma piscina! E essa piscina, cara, era com coisas nojentas, né? Bem nojentas, eu sei bem! Bem nojentas! Eu sei que eu dou duas vezes, né? Eu caí uma! Eu tenho medo de peixe, né? É, todo mundo tem medo de peixe! Eu não gosto! Não é medo, mas é tipo aquela agonia, aquela coisa mesmo! É um pouco... Dá um pouco de aflição! Mas, hoje nós vamos fazer esse vídeo, só que sem coisas nojentas e sim com peixes! Grande! Nós temos três peixes aqui, tá? Nós temos três peixes aqui, ó! Que eles estão nessa mini piscina, tá? Detalhe, a água que está aqui não é água de cloro, tá? Não é água da piscina, é uma água sem cloro e tal, pra não ter problema pros peixes! Mas, enfim, João Vítor, você que tem coragem, alguém tem coragem de encostar neles, hein? Acho que eu tenho! Você tem? Você tem, Virgínia? Não! Não? Olha! Eles são bonzinhos, né? Eles são bonzinhos! Eita! Esse aí não é tanto! Deixa eu ver! Ai, eu não tenho coragem nunca! Vida, pega! Pega ela, então! Eu não brinco! Vai lá, Letiz, vamos ver se você tem! Já precisa matar o peixe! Oi! Cuidado! Eles são bonzinhos! Eles são só aqueles peixes que mamam na mamadeira? Acho que sim! Eu acho que eles são! Tem os peixes que eles mamam na mamadeira, velho! Enfim! Mas é massinho! Eu nunca vi isso! Ele é massinho! Então vai, Virgínia, vai! Eu achei que ia ter espinho, sabe? Encosta, Virgínia, vai! Como que é o nome daquele bicho? Encostou! Encostei, é melado! É meladinho, não é? É meladinho, é? Beleza! Bom! Enfim, galera! Relou nele! O desafio vai ser o seguinte, a gente vai estar vendado e o João Vítor vai alterar a ordem dos colchões. É, ele tá com problema. E aí ele vai alterar a ordem dos colchões no intuito de quê? Deixar a piscina ou no 1, no 2, no 3 ou no 4. Eu não quero cair nessa piscina nunca! Então, galera, a gente vai ter que escolher 1, 2, 3 ou 4. Igual aquele vídeo lá. Ok. E aí um de nós vai cair na piscina. Tá. Tá bom? Ô, esse peixe é muito grande, velho! Eles são grandes, eles são grandes, eles são grandes, eu também tenho medo, tem todo mundo medo, mas vamos ver quem vai cair aqui. Antes da gente ir pra primeira rodada, eu quero pedir pra você deixar o joinha no vídeo. Muito like, tá? Muito joinha, 100 mil likes, porque se esse vídeo tiver 100 mil likes, galera, eu vou fazer um vídeo desse, só que com piscina de cobras! Uhul! Não, eu não passei. Ah, participa, participa. Não, 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 não. 100 mil likes, tá bom? Você não participa não, né? 100 mil likes! Até eu vou ser a mestre no outro! É, 100 mil likes a gente vai fazer uma piscina de cobras. Então, vai, reventa de joinha, lembra de se inscrever no canal pra não perder nada, ativa o sininho aí pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo, fechou? Tamo junto aí! Lembra da DR, que tá com uma promoção de 50% com as roupas, tá acabando as roupas, então vai lá pra finalizar essa coleção. E a última coisa é o canal do Gabo, meu canal novo, tá aqui na descrição, acessa lá, porque tem muitos vídeos legais, tá? Dá uma olhadinha lá pra você curtir, fechou? Então, vamos lá, vamos começar. Podem colocar a venda. A minha venda dá pra ver. Então, você, dê, coloque duas. Vou te ver com ela. Aqui, ó, eu não consigo enxergar nada aqui. Calma, eu tô te espalhando. Minha dupla venda. Vamos lá, então, galera, já estamos aqui preparados, o João Vitor já está posicionando os colchões, tá? Vamos lá, ó, lembrando que vamos rodar aqui, ó, vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, roda, começa a rodar. Tá todo mundo rodando? Nossa, eu fico muito... Roda, 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 roda. Ah, não... Já foi, já foi. Beleza, pode ir? Pode ir onde? Pode ir. Um, quatro, três, três, quatro. Sobrou dois. Dois? Ai, caraca. Fiquei aí. Fiquei aí aonde? É a parada. Vamos lá. Você é qual, minha filha? Dois, meu filho. Voltar. Vamos lá. São três, é, são três. Ai, medo da beijinha. Pode ir? Não, calma, estou arrumando, pessoal. Sou três. Eu sei. Vai pagar? Ai, meu Deus. É esse, esse é. Esse agora dá um medo. Ai, meu Deus, estou sentindo. Pode ir? Pode ir? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela só se lasca, velho. Ela só se lasca. Meu Deus. Mas, mano, eles são tão mancinhos. Os peixes estão de boa. Eu não olhei muito. Estou doendo. Eles estão de boa, mano. A água vai escorrer, velho, eu acho. Mas, enfim. Então, a Ana Moscone. Olha aqui. Como você esbarrou? Como você rala o seu pé? Como você rala o seu pé? Não sei, velho. Ela foi desesperada. Eu não fui eu, isso. Ana Moscone, ela já caiu na piscina e já saiu. Beleza. Vamos para a próxima rodada. Vamos lá, então, galera. Agora, o João Vitor, ele vai pegar e vai trocar os colchões. Vamos, começa a girar, começa a girar, começa a girar. Como é que minha boca está aqui? Começa a girar, começa a girar. Porque eu sei onde sua cabeça está. Começa a girar, começa a girar, começa a girar. Começa a girar, girar. Beleza, vai para frente e vai para trás. Vai para frente e vai para trás. Vai para frente e vai para trás. Você deixa muito mal, velho. Beleza. Vamos lá, então. Vai. Ai, ô, calma. Nossa, velho. Pronto. Um. Dois. Quatro. Meu Deus, gente. Calma aí, vai, fala. Quatro. Três. Dois. Ai, cara, que eu me ferrei agora, não sei disso. Me ferrei. Três, tá. Eu falei quatro. Calma aí. Falei dois. Ai, meu Deus. Ai, eu caí. Eu tô ferrado. Eu tô assistindo. Eu tô ferrado. Pedro, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Não, eu não tinha que ir a falar do mesmo. Três. Ai. Pedro, para de show. Sou eu, mãe. Não sei, velho. Eu tô na região. Eu tô na região. Eu tô ferrado. Eu não fiz certo. Eu não razão a ciência. Eu tô na região. Sou eu agora. Eu tô na região. Eu não vou cair. O gizinho está do meu lado, né? Caguei. Caguei. Estica o braço. Tá bom. Ai. Vai, vai. Vai, vai. Um de nós, um de nós. Ai, cara, cara. Eu pensei nas estratégias. Podemos? Pode ir. Um, dois, três e vai. Nossa senhora, eu bati em minha bunda. Também bateu. Meu Deus. Fiz muita força pra trás. Caiu na piscina de peixe. Ai, que longe. Tô perdendo. Caiu na piscina de peixe. Mas ainda morreram? Nossa, né? Ana, Letícia, tá tudo ótimo, hein? Nossa, tá horrível. Caraca, mano. Meu Deus. Dá muita tensão. Eu tinha certeza que eu tava ferrado agora. Nossa, que errado. Eu não sabia que eu tava errado. Eu não pensei em estratégia. Eu fiquei... Quando vocês começaram a falar número, eu falei... Eu fiquei... A hora que eu falei quatro, o João me trouxe pra cá, assim, nessa região. Eu falei... Meu Deus do céu, ferrou. Ferrou. Mas, enfim, deu certo. Agora, vamos lá pra última rodada. Já caiu Ana e já caiu Letícia. Não, caiu Virgínia. Letícia, eu e você... O quê? Letícia caiu duas. Letícia caiu duas. É, você que não caiu ainda. Não, eu caí. Ele caiu. Eu e você. Vocês que eu tô falando. Eu e a Letícia tinha caído na outra e vocês não. Agora? É. Agora nós tomamos. Vamos lá. Tudo que vai e volta. Agora, gente, vamos pra última rodada. João Vitor vai arrumar de novo ali a piscina e vamos ver. Gente, vamos pra última rodada, então. Agora, o João Vitor, ele vai mexer nos colchões e a gente vai tentar não cair na piscina de novo dos peixes, ok? Então, vamos lá. Nossa, quem que tá do meu lado? Eu tô fazendo peixe. Nossa, é um cheiro de peixe. Ai, que nervoso. Nossa, cheirou de peixe? Vai, eu posso falar o nome mesmo. Seu pacu. Vai. Tá, vamos lá, então. Já foi? Já. Eu vou falar o nome mesmo. Então vai, vai da Virginia pra Ana Moscone. Vamos lá. Dois. Dois. Eu vou no um de novo, eu acho. Calma aí. Eu tô antes, eu acho, não tô? Tá. Você falou dois. Eu falei dois. Três. Um. Quatro, vai. Vamos mostrar as suas posições. Eu mudei minha estratégia. Ai, meu Deus. Ai. Quem é o próximo? Eu sou três. Eu sou três. Eu vou tirar o chinelo. Espera. Essa me levou, essa me levou no Pedro. Tá me dando uma agulhinha. Já era já. Já era já. Ai, vai ser eu. Com certeza. Já era já. Já era já. Pronto. 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 Vê, você vai qual o número. Ah, sou eu. Não. Pedro, cadê você? Eu não sou. Cadê você? Pedro. Eu ganhei. Ah, muito saco. Muito saco. Ai, não tem essa aí. Ah, se tem mais farolta de bolacha. Ai, do Victor. Ai, meu Deus. Não sei. Eu tô muito na dúvida. Esse sou eu. Vai ser um susto se for eu. Eu tô louco. Caraca, mano. Ai, gente. Pode ir. Um, calma aí. Um, dois, três e vai. Beijo, Ana Moscone. Que ódio. Velho, a segunda vez. Que raiva. Mano, ele me deu um copo. Nossa. Espero que dá. Nossa, a Ana Moscone dessa vez foi a Letícia da outra. É mesmo. Você vai ficar o duro. Ai, vocês dois ilenças, né? Boa, Letícia. Ó, essa vez foi a volta. A volta dos que não foram aquela vez. Nossa, perfeito. Porque aquela hora lá foi tenso. Ó, os peixinhos. Meu, os peixinhos são muito macios. Muito macios. Eles são a gente pra dar uma madeira pra eles. São muito macios. Eles são de boa. Eles são de boa, então. Eles são de boa, tal. Não sei por que vocês estão com medo deles. Ah, tá. Cai, então. Nada, hein. Não sei que eu ia comer. 100 mil likes. Eu acho. É de nadando na piscina com 200 peixes. Nossa. Nossa. Se tiver 100 mil likes, a gente vai fazer isso daqui com a cobra. Não, não faço. Aí tomara que eu fique isso que eu não sei neste vídeo. Ô, mano. Aí vai ser o melhor do mundo. Pode não adruvar. Fih, na hora que cai, a cobra vem com a boca. Ah, não. Não faço não. Pode ser madruvar. Ela vai andar. Madruvar, não. Não, madruvar. 100 mil likes e a gente vai fazer com cobra. E, galera, quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Sério, deixa muito joinha. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Tamo junto. 100 mil likes. Lembra de se inscrever no canal pra não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Fechou. Ó, segue a gente aqui no Instagram. Segue lá. Lembra da DR Clothing, que tá com promoção agora de 50%. Matou. E canal do Gabo, que é o meu segundo canal. Tá aqui na descrição. Um grande verbo pra todos vocês. Coloca uns comentários aí também, ideias pra gente fazer aqui. Que não caia na piscina. Tá bom? Valeu, falou aí. Tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos. Velho, hoje é dia de fazer maratona. Maratona. É vídeo todo. Eu quero que vocês assistam muito vídeo. Cinco, seis, sete, dez vídeos hoje. Vamos que vamos.